Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar nossa campanha aqui? Eu sei que eu disse que eu iria... What? Ah, whatever. Eu sei que eu disse que eu ia fazer nossa paz, né? Entre um episódio e outro, mas infelizmente eu tenho que derrubar esses exércitos aqui. Essa batalha aqui é meio complicada, na verdade ela é bem complicada pra mim, tá? Bem complicada, mas vamos lá. É, só que eu rolei bem, né? E os caras se deram mal. Uau, olha a quantidade de dano que eu levei. Caramba. Bem considerável, na verdade. Eu ganhei bastante dano. Mas tá ok, hein? Eu só precisava dessa guerrinha aqui. Deixa eu passar isso aqui pra Prússia. Inclusive deixa eu passar esses territórios todos aqui pra Prússia, né? A gente conseguiu fazer um tratado decente. Aí depois eu passo pros bizantinos. Sinop também. Não sei se vai dar pra pegar Sinop. Também que Sinop é um importante centro de comer... Aqui também é, né? Vale mais a pena pegar esse lugar aqui mesmo. Então vamos lá. É o seguinte, tá? Eu quero... Isso aqui, isso aqui. Definitivamente. Isso aqui é um forte. Isso aqui, isso aqui. E isso aqui, porque isso aqui também é um forte. Desses lugares aqui eu quero esse lugar, que é um forte. Vamos ver essas ilhas que são... É muito chato ficar fazendo SID nelas. A capital é bem ruim de pegar, então eu quero Sinop. Porque também é um forte. Eu não consigo pegar mais SID. Tá. Eu não consigo fazer SID aqui, mas se eu passar isso aqui pros bizantinos... Posso pegar isso aqui pros bizantinos? Posso. Beleza. Então... Tratado de fazer é esse e eu vou pegar o War Reparations. Ou talvez grana seja melhor. 1.300 Ducatos, né? Acho que é melhor. Não preciso de War Reparations, não. Bom, são... É muitos Ducatos a menos, mas ok. Acho que o Tratado de Paz que eu vou fazer vai ser esse mesmo. Como é que pegar isso aqui sem interligar tudo é bem ruim, né? Será que eu consigo interligar por aqui? Vamos ver. Por aqui não. Por que eu não posso... Caramba, é tão desenvolvido assim? Uau! Talvez essa província seja melhor do que essa. Aqui, aqui. E eu não chego aqui. E aí? Good God. Ah, que pena, galera. Talvez abandonar umas ilhas pra pegar em céu seja melhor. Abandonar essa ilha aqui também. Eu acho que o War Go é importante pegar. Vai ser isso? Uma graninha? Talvez o que seja interessante. Eu já derrubo várias forças dos otomanos aqui numa porrada só. Ok. Tchau. Tem que o Otoderps passar bem. Muito obrigado. Aquele abraço. Deixa eu ver. Eu vou deletar esse forte aqui. Deixa eu ver quais fortes eu vou deletar. Isso aqui também eu vou deletar. Esse forte que eu vou deletar. Esse aqui é um bom forte. Esse forte que eu vou deletar. Agora eu vou passar esses territórios pros bizantinos. Hello there, bizantinos. Tá em débito, né? Tá feia a coisa, né? Legal. Oh, crap. Eu tinha que ter pago o Desmolensk. Não o seu. Pronto. Acabei com o meu dinheiro. Grand Province. Eu quero Polodiv. É seu. Cadê? Polodiv. Como é que é o nome desse território? Corfu com K. Uau. Interessante. O que que é isso aqui? Shields. Van Province. Shields. Perfeito. Isso aqui. Sugla. Van Province. Sugla. Isso aqui. Mantense. Perfeito. Isso aqui. Tech. Tech, tech, tech. E Cell. Van Province. Maravilhindo. Saruhan. Van Province. Saruhan. Van Province. Lugar aqui. Van Province. Baloo. Van Province. Van Province. Ankara. Estão overextended. Oh, no! Vamos segurar essas províncias aí. Eu não vou fazer cor nessas coisas, não. Não pretendo fazer cor. Não pretendo fazer cor, não. Você, por favor, venha aqui pra cima. Não precisa declarar guerra nesses caras. Vamos desativar nossas fortes enquanto isso. Hello there. Cadê? 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 Desativar nossas fortes. Eu vou, inclusive, aumentar essas coisas aqui porque eu não quero ter que lidar com o rest. É isso. Boa sorte, Bizantinos. Eu veria que se a gente sumiu, né? Ok. Maravilhindo. Quanto? Dez meses. Ok. Eu quero fazer uma coisa aqui, galera. Uma coisa importante. Ah! Uau! Estou fazendo muito pouca grana. Caramba! Os dez ducatos dos otomanos faziam tanta diferença assim? Se bem que eu estou fazendo o reinforcement dos meus carinhas ali, né? Talvez seja por isso também. Você ficou parado aqui. Resolveu. Falou aqui em seu lugar e daí você não sai. Esse cara tá indo pra onde? Tá indo pra cá. Perfeito. Você pode vir. Pode vir também, vai. Assim a gente acelera essa guerra aqui. Ok, ok. Alguém disfarça essa sede aqui? Alguém disfarça essa sede aqui? Tipo... Isso, meu querido. Só essa sede aí que é importante. Quanto tempo? Oito meses, ok? Travou? Caiu? Não! Sério? Estou aqui ainda. Deflote, insulto da... Boêmia. Meu tratado de paz com você acabou? Não acabou. Como você pode fazer insulto diplomático? 309. Perfeito. Cara, a Dinamarca resolveu me deixar quieto, né? Ah, agora a Roland vem. Hum, interesting. Very interesting. Very interesting. Tem interesses ali em Roland. Se treinar esses caras de novo, não tô tendo pausa. Quer saber? Esses 25K aqui... Oh, caramba. Por que que vocês não vieram? Crap, crap, crap. Onde é a sua capital? Onde é a sua capital? Nossa, eu vi. Olha a sua capital. Aqui em cima, ok? Perfeito. Você... Aqui tem... Fica aqui, vai. Treina aí. Goiânia, Cristal, whatever. Seis meses, cinco meses, galera. Tá lisinho, beleza. Então, tá tranquilo. Tô melhorando minha relação com... Com a Polônia, ok? Vamos ver se a galera tá voltando em mim. Tem bastante gente voltando em mim. Isso é bom. Algumas pessoas ainda insistem em voltar na França, por algum motivo. Isso é estranho. O Palatinate tá quase voltando em mim. Tem um jeito fácil de fazer o Palatinate voltar em mim. É fazer isso aqui, ó. Essa 69 do Katz, ok. Acho que agora ele vai voltar em mim. Pronto. Nem sei por que que eu tô mantendo como líder do HRE, galera. Porque assim, não tá me trazendo benefício nenhum. Mas é isso. Vamos lá, o Território. De Salzburg. O que é o marido de Salzburg? Qual o problema? Devolve você aí, tá doido? Isso aí não é seu. Devolve a Bavária, hein? Bavária é amiga. Bavária é broad. Lula e Bavária. O que você acha de você ser uma cidade livre? Sim, por... Bateu aqui. Uma ideia. Não tá afim. Você é militarista, ok. Legal. Ok, ok. Opa. Quantos meses? Três meses, ufa. Quantos meses agora? Dois meses. E aí? Ok. Temos que ativar a nossa Golden Era agora. Pum. Golden Era ativa. Maravilhindo. Ok. Outra coisa que eu vou fazer... Não. Por enquanto, não. Onde que eu estou... Aqui, né? Ok. Espera. Isso não é bom. Isso não é bom. Espera aí, galera. Estou fazendo uma coisa errada aqui. Crap, crap, crap. Você não tem mais separatismo. Tá. Eu vou ter que declarar a guerra a você, sim. Casimov é minha conquista. É esse lugar aqui, ok? Eu quero... Esse cara aqui, por algum motivo, vai vir... Whatever. Eu... Eu... Eu vou declarar essa guerra. Vamos ver um pra cá. Vamos ver um pra cá. Você pega isso aqui. Você faz isso aqui. E é isso. Ok, ok? Eu ativei meu... Ah, ativei. Ok. Tá bom? Mudou a era. Perfeito. Os caras aqui não vai adiantar nada. Sai daí. Estou gastando dinheiro à toa. Otomano Separatists aqui, né? Yay. Crap. Você tem um monte de homem de frente. Mas foi nos bizantinos? Eu acho que não tem problema. Deixa esse cara recuperar a moral dele, né? Você tem acesso aqui? Tem. Tá bom? Vamos fazer... What? Isso aqui é ouro? Sério? Eu não quero nem dinheiro. Eu só quero aquele território, né? Ok. Só isso. Só esse território. Se eu não fazer cis nesse lugar aqui, ele não vai me entregar com aquele território. Uou. Pontos militares. Crap, crap. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui, né, galera? Eu disse pra vocês que eu ia colocar os fortes e tô esquecendo. Então, vou colocar uma aqui. O de Berlim. Beleza. Acabou a grana. Boa, sonha. É isso. A galera vai fazer eu passar reformas assim. Se eu sei que acabou. Beleza. Cadê seu exército? Tá recuando? É isso? É sério isso? Cara, os caras tão recuando, né? Ok. Você já se entrega? Ainda não, né? Quase. Ok. Pera aí. Quase é bom. Quase é bom. Quase quer dizer que se eu fizer mais um assigizinho aqui... Vamos passar mais um... É, já se entrega. Ok? Caramba. Não quero ir nesse lugar, não. Nesse lugar aqui. Beleza. Lugar aqui vai ser bom. Tchau. Não vai adiantar. Crap. Ah, deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos lá. Eu acho que vai dar errado a minha... Minha proposta aqui. Mas eles, olha eles. Vamos tentar fazer o que a gente tem que fazer. Beleza. Ok. Não. Vai dar certo. Yay! Yay! We doing, galera. We doing. Vamos ver esse exército aqui. Ok. Vocês, por favor, venham pra cá. E você, por favor, venha pra cá. Oh, caramba, esqueci disso aqui. Você, por favor, suicida aqui. Tomando flunk. Uma porcaria tomar flunk. Agora vem desfazer essa seja aqui. Bizantino, se vocês forem aqui direto, talvez eu te ajude. We doing, galera. We doing. Beleza. Maravilhindo. Maravilhindo. Coisas estão acontecendo. Super soldado tá mais próximo, tá? Super soldado tá muito mais próximo. Oh, caramba. Quantos tempos. Mais um tempinho, né? Três meses, mais ou menos. Se tem que ter menos 10% serve, ótimo. Vamos, guys. Mais outro, por favor. Oh, caramba. Fiquei no limite de pontos administrativos. Tem mais nenhum lugar decente, não? Aparentemente, não. Que coisa. Ok. Ok, ok. No Rai 4, fez o World Conference de México. Acho que é só o aumento da situação da Europa. Isso aqui é Highlands. Eu não tô a fim de atacar aqui. Vamos, guys. A tarde passa com a bohemia expirou. Provavelmente, ele vai cancelar o Trade Power agora. Certo? Costuma ser assim. Acabou de cancelar. Eu posso declarar guerra neles, inclusive. Platão de Salzburg viriam. Savoy não viria. Seria interessante trazer Savoy pra essa guerra aqui, hein? Não, né? Acho que não. É uma guerra contra a bohemia aqui. Seria saudável. Só pra dar uma exercitada. Quer saber? Eu vou declarar essa guerra aqui. O duro que eu vou entrar em guerra é com o Palatinate. É meu brother. Tipo, o Palatinate gosta de mim. Esse aqui é um Forrest nível 2. Esse aqui é um Forrest nível 2. Ok. Vamos declarar guerra na bohemia só pra fazer manutenção de paz. Acho que nem precisa mais, né? Será que a bohemia ainda me odeia? É, na verdade não precisa mais porque eu não tenho muitas nações que me odeiam. Nesse momento. Na verdade eu tenho. Se a gente olhar bem, eu tenho. Tá faltando soldados. Ah, tá aqui. Bom, isso explica. Filho da mãe. Tá muito longe. Vou declarar essa guerra aqui. Salzburg e o Palatinate vão vir. Iriz, o aririz. Vou declarar isso aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E é isso. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui. Você pode andar por lá, por favor? Trade League is bad. Você tá indo fazendo frente aqui? É isso? Então vamos lá. Vou te ajudar. Não vou te abandonar nessa sua empreitada. E falando em empreitada... Oh, caramba. Eu já tô no limite de novo. Todo mundo precisa de mold. Ah, e falando em empreitada... Eu quero pegar esses pontos aqui. Preciso deles. Ministro, ok. E pontos, perfeito. Thank you. Ah, tô no limite de novo. Fala sério. Eu deveria tá rolando generais, tá? Pra gente chegar no negócio aqui mais rápido. Quer saber? Vou rolar mais dois generais, galera. Deixa eu pegar o nome de vocês aqui. Próximo general é o JHD. Tá lá. Pum. E o outro general é o Uva de Pará. Beleza. Colocar ele aqui também. Pum. Hello there. Ok. Genais enrolados com sucesso. Eu estou na era do absolutismo. Tá correto, então. Caramba, eu tenho que lembrar que eu tenho que subir meu absolutismo. É importante lembrar isso. Outra coisa importante. Preciso de educar nível 3 aqui. Eu não vou pegar. Outra coisa importante é mais nada. É isso. Só. Caramba, eu perdi meu general daqui, em sério. Deixa eu pegar ele de volta. Vou pegar. Pode ser esse com 3 de SID aqui. Certo. Deixa eu ver onde esses caras estão indo, porque eu não quero perder eles à toa aqui também. Esse SID aqui acabou. Beleza. Vou passar isso aqui para a Esmolenski segurar, porque a Esmolenski está me dando trabalho ultimamente. Estou em guerra contra esses caras. Venha para cá. Vamos fazer a SID da capital deles e fazer paz em branco com eles de uma vez por todas. Vamos para o Latineite. Olha a zoeira que a Bohemia está fazendo aqui. Caramba. Maravilhoso. Isso aqui me dá 1.54 do Catos. Eu gasto 1 ponto alguma coisa aqui. Tá ok. Pera aí, mano. Deixa eu conversar nós dois. Dá para você não vir? Dá para você não vir? Você vai vir, né? Devo a ver. Ops. Sorry. Sem querer. Juro que eu não era a minha intenção. Sorry. Sorry, eu vou lá para o Latineite. Cadê meus sete regimentos? Estão aqui. Vou dar a minha direto para cá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ei, Polônia. De novo, você fica de cão de guarda aí, vai. Ok. Sempre quis aprender a jogar Ouro de Universalis 4, mas sou apenas um player de sandbox de Hearts of Yara. Cara, Ouro de Universalis 4 é extremamente simples, tá? Tá tranquilo. É muito tranquilo. Tem algumas séries lá para iniciantes no canal. Sugiro que você dê uma olhada nelas. E é isso. Tem muito segredo. Filho da mãe. Galera, eu vou ter que anexar um vassalo. Será que eu deveria anexar a Boêmia? Vai demorar uns milhões de anos, né? Latineite, thank you. Não quero nada de você, que você é brother. Obrigado. Pega esses caras aqui, né? Os caras estão na zoeira intensa aqui. Agora corre gritando, né? Salzburg. Eu... Não dê grana, vai. Grana e War Rap. Tá bom. Tem prestígio? Tenho algum... Ah, vai lá. Anuli qualquer coisa aqui só para me dar alguns pontos de prestígio. Ah, talvez Endriver? Não. Qualquer coisa mesmo. Tá bom. Ok, tchau. Tchau. Saia bem, Salzburg. Vou fazer um Carpet Sede aqui. O Sérgio Militar da Áustria pode passar. Você está em guerra com quem? Encontra esses caras, tá ok? Recupera seus territórios lá. Vai ser uma boa... O líder militar me deixou. Quem foi? Não sei. Foi meu carinha daqui. Vou rolar mais um. Vou pegar o nome lá. O Sr. Lacerda. Beleza. Um. Ok? Uau. Ótimo general, para falar a verdade. A gente está com muito arma profissionalizada. Estão chegando aqui. Ok. Não vou fazer cor naquilo. Não pretendo. Acho que os soldados desses caras foram dizimados. Vamos pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. E vou conseguir. Sorry. Tem soldados em algum lugar? Aparentemente não. Boêmia e aí? Tem 11k em algum lugar. Escondido. Ok? Falta essas duas siglas aqui. Mas a questão, né? Eu vou tomar territórios da boêmia? Poderia. Mais corrupção anual Faz muito sentido, adoro Maravilhoso Foi o novo rei que pegou isso? Quem pegou isso? Ah não, eu ganhei, é um evento de graça Pum, toma Legal Legal Vamos passar Nosso governo Nós queremos o cara que dá Não, National Rest National Rest é bom Mas absolutismo máximo, eu acho E a Tradition Decay, talvez E a Tradition Decay Se deu certo aí, mas eu vou com absolutismo máximo Porque Não consigo não ir Uau Acho que meio que muita gente Me odeia se eu fizer isso Acho que de novo eu não vou pegar Nada desses caras Talvez esses dois territórios aqui Só porque eles fazem parte do Estado vale a pena É ok A gente vai fazer isso Quer dizer Eu poderia segurar e tentar pegar um Burgo, né É, deixa pra lá Eu não vou segurar não Vou pegar esses dois territórios aqui É isso Tem alguma nação que eu possa liberar? Na verdade não Mas ok, é isso Mas ok, é isso Tchau Thank you Passar bem Translate Power, talvez E desiste seus cores aqui em Young House Maravilhinhos Vai me dar 11 de prestígio Tchau Thank you E eu quero entregar esses lugares aqui pra você Bizantino Grand Province Ankara Grand Province Kanjini Grand Province Sinop Perfeito Passar bem Bizantinos Minha próxima guerra vai ser com quem? Máscara vir de novo? É, Máscara vir de novo Você também vem aqui pro lado de Máscara Os caras ficam aqui treinados Ok, é isso Vamos buscar os velhos, beleza E ótimos territórios aqui Nobreza tá fazendo zoeira Posso pedir pontos dele Mas não faz nem sentido Porque eu tô com praticamente O máximo de pontos ali Deixa eu desativar meus fortes E aí meu caos velho Tá inspirando contra a boêmia Não me interessa E agora eu preciso que isso aqui aconteça 2.9 anos Ok Vou encerrar esse episódio Galera No próximo episódio Eu acho que isso aqui vai acontecer Vai ser lindo Vai ser maravilhoso Vai ser espetacular E é isso Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E meu Deus E meu Deus Guerra com todo mundo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau